Fala pessoal, aqui mais um Formiga na Tela Especial com Afonso Poiar, diretor de Presságios de um Crime e hoje a gente vai bater um papo bacana sobre a carreira dele. Cara, na verdade eu comecei minha carreira fazendo publicidade, né? Eu comecei fazendo animação na verdade em Santos, então eu comecei com computador mexendo, fazendo animação e daí eu formei uma produtora que é a Black Maria e comecei a fazer comerciais para o mercado local, né? Eu sempre quis fazer, eu sempre soube que eu queria fazer cinema, então eu comecei desse jeito. E na verdade minha carreira na publicidade foi crescendo, né? Eu fui fazendo comerciais maiores, vim para São Paulo, minha produtora veio para cá, mas eu acho que o que eu queria na realidade desde o início era fazer cinema, fazer filmes. Eu estava preso ali na publicidade, né? Eu não conseguia sair, fazia um, fazia outro, eu falei, cara, eu tenho que fazer. Aí foi aí que eu sentei e vou escrever, escrevi o Dois Coelhos em um ano, mais ou menos oito meses, criei um hábito de sentar e escrever. Dias eu escrevia coisas boas, dias eu escrevia um monte de porcaria, sabe? Porque é isso que para mim é escrever, você não tem todos os dias de virtuose, né? Você tem dias de escrever porcaria, dias de escrever coisa boa, tem que escrever todo dia, isso que é importante. Comecei a procurar maneiras de financiar o filme e ninguém queria pagar o filme, sabe? Ninguém queria botar grana, nem liam o roteiro, era muito confuso. E eu resolvi por mim mesmo, eu falei, cara, vou fazer e investi dinheiro da minha produtora na época, conseguimos algum incentivo do governo e fui rodar o filme. E foi assim, metendo as caras, cara, assim, tipo, eu já tinha uma estrutura na produtora, tinha muitos amigos, essas pessoas vieram em meu auxílio, sabe? Então eu consegui, com pouco dinheiro, fazer um projeto maior, eu acho, maior do que o dinheiro que eu tinha, sabe? Então o Dois Coelhos é um pouco isso. Com o filme pronto, engraçado que a distribuidora que eu tinha levado o roteiro e não tinha aceitado o filme, olhou o filme pronto e falou, cara, legal esse filme, quero distribuir, foi a imagem. E eles realmente distribuíram o filme em escala nacional, 240 salas, fizeram uma campanha de divulgação, o pessoal de Hollywood viu o filme e daí, e aí foi. Isso aqui, quando chega perto disso aqui... Diretores, eu sempre gostei do Spielberg, cara, eu não tenho essa coisa de cinema muito experimental, eu gosto, mas eu, assim, depois que eu comecei a entender mais cinema, eu comecei a assistir, a gostar de cinema mais art house, assim, mas eu me introduzi pela veia clássica ali do cinema americano da minha época, sabe? Vendo os filmes do Spielberg, George Lucas, Coppola, Scorsese, assim, vendo os bons companheiros, os caras que eu gostava, aí David Fincher, esses são os caras que me influenciaram. Aí depois Christopher Nolan, eu tenho uma conexão, acho, com cinema americano de uma certa forma, eu não gosto desse cinema mais aberto, sabe? Eu gosto desses diretores que conseguem fazer esse blend muito bacana entre cinema comercial e o cinema autoral, sabe? Eu fiz o Dois Coelhos pensando realmente nisso, em fazer esse blend, eu tento fazer isso em todos os meus filmes, o que eu acho difícil, sabe? Porque às vezes você tende muito para um art house e até no cinema americano você tem que saber escolher muito bem esses projetos que nascem para esse tipo de cinema, né? Porque às vezes você tem um art house total, um filme de arte, que ele é feito por um número X de cinemas e ele não está nem aí se vai fazer bilheteria ou não, ele vai ter que fazer aquela bilheteria do tamanho do filme dele, o que eu valorizo pra caramba esse cinema, eu adoro esse cinema, eu acho importantíssimo, eu acho que talvez não seja exatamente o que eu quero poder fazer, eu olho a minha carreira, eu quero seguir os David Finchers, eu quero o Alejandro Gonzalez e Nelatu, eu quero seguir esses caras, tudo bem, é uma puta de uma ambição, mas eu estou olhando pra lá, que são caras que conseguem preservar absolutamente a autoria deles e ao mesmo tempo, pô, conseguem botar gente no cinema, entendeu? Isso eu acho, puta, sensacional. Cara, o meu processo de trabalhar com atores é muito assim, liberdade total. Eu quando eu escrevo o roteiro, nos meus dois filmes que eu escrevi o roteiro, eu desconstruía meu próprio roteiro, inclusive, eu deixava na mão deles pra quebrar aquele texto e obrigava quase eles a falar, cara, não fale o texto, não recite texto, entenda o que a gente quer dizer aqui, sente esse momento e a intenção da cena e vamos que vamos, cara, e não tenha medo de improvisar, de fazer uma loucura, de testar coisas diferentes, se for muito louco, eu vou te falar, demais, volta. Mas eu gosto de incentivar o ator a trazer a bagagem dele pessoal e trazer uma parcela grande da contribuição dele pro projeto, porque aí pra mim você cria essa genuinidade, essa coisa verdadeira que existe em algumas cenas que eu gosto. Quando eu entrei no Solace, eu fui contratado por um estúdio, pela New Line, era um filme de 50 milhões de dólares, aí no decorrer do tempo, o filme virou independente, saiu da New Line, e a gente buscou dinheiro no mercado internacional, financiou o filme, mas com 28 milhões, 27 milhões, então era um filme de 50, e aí quando era filme de 50, eu escutava o produtor falar, meu, tá pouco dinheiro, hein, 50 é pouco dinheiro, a gente vai penar, de repente virou o mesmo filme por 28, entendeu? Então você imagina, o que era pouco, virou muito pouco mesmo, então acho que a minha maior dificuldade foi lidar com isso, eu acho que tem uma burocracia no fazer do cinema americano, que eu tive que aprender um pouco, eles não abrem muito espaço pro empírico, então eu tive que forçar um pouco o meu estilo, e fazer um blend das duas coisas ali, eu tive que beber um pouco da água deles, e eles tiveram que beber um pouco da minha também, entendeu? Eu acho que foi isso, eu fiz o melhor que eu pude, sabe? Não é exatamente tudo que eu gostaria, sabe? Não foi perfeito pra mim o processo, do ponto de vista criativo também, eu acho que eu não tive toda a liberdade que eu gostaria de ter, eu não escrevi o roteiro, então não existe aquela autoria, aquela autoridade natural de um autor que escreve e dirige, eu entrei num processo que já estava andando, né, como diretor, então é uma relação diferenciada já por si só, nem por questão de ser americano ou ser brasileiro, se eu entrasse num filme brasileiro como diretor contratado, teria talvez a mesma relação, mas foi muito gratificante, eu sou muito orgulhoso do filme, eu acho que é um filme que tem uma mensagem muito forte, é um filme difícil de ser feito ultimamente, filmes desse tipo, eu acho, cada vez menos nós veremos filmes assim, eu acho, sabe? Filmes que são middle market, filmes desse orçamento médio, você cada vez mais tem filmes de 100 milhões de dólares de orçamento, e filmes de 2 milhões, e o mercado está virando isso, polarizando, né, ou você vai por tudo ou nada, esse é um filme que está no meio. Olha, trabalhar com Anthony Hopkins foi fascinante, foi uma grande experiência para mim, mas não foi fácil, sabe, ele é um cara que tem um ponto de vista muito formado sobre o que ele pensa, sobre o personagem, sobre o que ele imagina sobre algumas cenas, então realmente foi um negócio que assim, a princípio a gente teve um atrito, o que eu posso dizer, ele me mandou calar a boca algumas vezes, sabe, mas depois a gente foi se acertando, ele ama o filme, eu acho que é um filme ótimo para ele também, ele vai muito bem nesse gênero, que é um gênero que tem uma nostalgia aí do silêncio dos inocentes, né, eu acho que eu aprendi demais com a forma dele de conduzir, é um ator que tem um ponto de vista muito forte, então a gente tem que chegar com um ponto de vista muito forte também, por exemplo, eu não posso chegar para ele e falar, cara, anda daqui ali, e faz ali, eu acho que é isso, ele vai falar, por quê? Por que você quer que eu faça isso? não tem problema de fazer, mas ele quer um argumento que seja importante para que ele não faça aquilo que ele já tinha na cabeça, ele foi entendendo o meu ponto de vista visual, como que eu gosto de orquestrar algumas cenas, e aí eu ia mostrando para ele também alguns resultados, ele vibrava, porque ele gosta também dessa coisa mais visual, sabe, então a gente achou um meio termo muito bacana, ele é da mesma agência que eu, e no final a gente exibiu o filme lá para ele na agência, na UTA, e ele me ligou, feliz pra caramba, achou que o filme era meio David Lynch, porra, eu fiquei super feliz com esse elogio dele, olha, eu quero convidar a todos no dia 25 de fevereiro, assistir Preságio de um Crime, um filme com Anthony Hopkins, Colin Farrell, Abby Cornish, Jeffrey Dean Morgan, é o meu primeiro filme que eu dirigi internacionalmente, um filme que para mim, ele tem uma história muito forte, ele é um grande mistério que vai se revelando, eu não sou um produtor do filme, mas eu me sinto um produtor, e eu quero muito que o público brasileiro veja esse filme, e aprecie ele, e fale, e comente sobre ele, sobre a mensagem dele, e convido vocês todos a assistirem o filme, dia 25 de fevereiro, em todo o Brasil. E é isso, valeu, obrigado gente.